E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar da atualização que a Rockstar trouxe para o GTA Online nessa quinta-feira! Bora lá então, pessoal! A atualização de hoje está simplesmente demais, pessoal! A Rockstar realmente exagerou para o lado positivo. Vamos começar falando de mais um super carro que ela acrescentou no jogo. Lá, na Legendary Motorsports, você vai conseguir encontrar o carro novo Pegasi Zohrusso, por R$ 1.925.000, salgado! Depois eu trago para vocês uma tunagem desse veículo que eu vou fazer à parte, mas é importante dizer que ele também é um veículo que tem estampas. E esta semana está recheada de descontos. Vamos ver os veículos que estão na promoção. O Ente XF Hatshaw Drag Autark Ente XXR Tirante E ainda tem desconto Na Pegasi Bat Vortex Carácara 4x4 Na moto que você transforma ela lá na arena A Gargoyle E vários veículos armados Dentre eles A Kula O Tanque A Jetpack E a queridinha e odiada por muitos O Opressor MK2 Então aproveitem! E agora pessoal, tem uma chuva de descontos em propriedades Todas as propriedades de alto padrão estão com desconto pessoal, um descontão São os apartamentos, dentre eles apartamentos de luxo, apartamentos com interior decoráveis Ou apartamentos mais simples com vagas para 10 carros Demais né? Agora, se você quer ganhar muito dinheiro e RP essa semana, olha o que a Rockstar aprontou Todas as missões estão com duplo dinheiro e duplo RP pessoal Todas, incluindo as missões do cassino e as missões da retomada, que são incríveis Além dessas missões, que eu estou mostrando para vocês aí, as missões do cassino Está no modo adversário, rabo quente, com duplo dinheiro e duplo RP Além disso, o golpe final do juízo final, que é o terceiro ato, o final está com duplo dinheiro e duplo RP para você se tornar um mega, hiper, super milionário pessoal Eu mostrei a imagem do Bogdan, mas não é o Bogdan, é o ato 3, ok? O final do ato 3 E como incentivo, a Rockstar está dando um super desconto para todo mundo que ainda não tem o complexo, poder comprar e fazer o golpe final do ato 3 pessoal Já no cassino, o carro que está lá no pódio é o Caracara 4x4 E a loja de roupas e decorações teve aquela renovação automática, alternância Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos das redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho Um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Eu vou ficando com os amigos das redes sociais E aí